Pessoal, bom dia. Estou em outra fazenda aqui. Olha o tanto de mutum. Deixa eu ir para vocês. Em todo lugar aqui tem mutum. Meio mundo de mutum. Estou em outra fazenda aqui. Eu vim gravar aqui. Na verdade, os guaxinim. Contei quatro mutum bem aqui. Aqui tem mutum demais, pessoal. Demais. Olha como é debaixo dos pavazares. Aqui desceram ele para baixo. Como aqui tem mutum. Aqui, na verdade, os mutum ficam em cima das aves. Olha como é que fica aqui, olha. Pene das araras. Olha debaixo dos pés como é que fica.